Oi gente, eu sou a Ana do blog Amiga da Leitora e hoje eu vim mostrar pra vocês o que eu li e o que chegou pra mim no mês de setembro Tá certo que a gente já tá em dezembro, o mês já tá acabando o ano quer dizer, já tá acabando, tô atrasada há pouco mas é porque eu já tinha gravado o que tinha chegado pra mim, o que eu tinha lido no mês de setembro, no mês de outubro eu tava pronta pra ir pro blog, mas eu passei da câmera pro pendrive e aí eu fui pra casa, viajei, levei o pendrive comigo, perdi o pendrive, então eu perdi todos os vídeos então eu tô gravando tudo novamente, então eu me dei um desconto por causa disso se você achou meu pendrive, tá vendo esse vídeo, me devolve por favor, porque tem muita coisa ali dentro mas vamos lá o primeiro livro que eu li no mês de setembro e que eu passei quase que o mês de setembro todo por conta de, foi o livro O Guarani, do José de Alencar eu li pra fazer o trabalho da faculdade, então foi uma daquelas leituras obrigatórias mas ao contrário do que dizem por aí, que a maioria das leituras obrigatórias você não gosta eu gostei muito desse livro, ele é um livro muito bacana é um livro assim, que não traz só uma história, ele traz muito mais coisas por trás principalmente quando você lê, igual eu li pra trabalho de faculdade então eu vi muitas teorias que foram aplicadas na história então quando você vê assim, teorias sendo aplicadas aqui, igual partes do estudo, né falam que o Guarani é uma alegoria nacional então tipo assim, é como se fosse a criação do próprio estado brasileiro do país Brasil, estado é óbvio, desculpa do país Brasil e tal então assim, quando você lê o livro já é interessante, mas quando você lê com esses pormenores a leitura se torna muito mais interessante eu gostei muito do livro agora, eu preciso confessar que eu odiei a leitura eu amei o livro, mas odiei a leitura explico o livro é muito grande, muito detalhista pelo amor de Deus eu lia mil coisas, mil ações dos personagens e na hora que eu ia ver, tinha mudado de um parágrafo pro outro gente, o livro não anda a história é muito boa, você fica super tipo nossa, que legal, não sei o que mas o livro não anda você lê, lê, lê e tá na mesma página então ele não dá aquela sensação assim a leitura não te dá aquela sensação de fluidez, sabe de vai, você começa a ler e vai não dá isso, porque o livro não passa uma coisa que eu achei muito engraçada é que eu gostei muito do casal principal que é o Peri e a Ceci mas eu me apaixonei muito mais pela história de amor dos personagens secundários, do casal secundário que é o Álvaro e a Isabel eu acho que é a Isabel, não tenho certeza agora eu faço tanto tempo, já que eu li eu esqueci mas eu acho que é a Isabel mesmo eu gostei mais do romance dos co-juvantes do que dos protagonistas mas vai entender, né e eu acho que é na verdade aquela coisa da da Ceci, tudo que ela quer tipo, Ceci quer isso, Peri vai lá e faz Ceci quer isso, Peri faz e eu fiquei não faz as coisas pra ela porque ela é uma garota rimada e o romance do Álvaro e da Isabel é mais aquela linha do romance impossível aquela coisa que eu já deixei bem claro que eu gosto bastante o livro é bem grandinho assim, eu comprei em edição econômica não sei porquê mas eu acho que era mais barato porque estudante nunca tem direito pra comprar ali o livro tem 318 páginas ele tem, a edição dele é simples as páginas são brancas as letrinhas são normais não sei o que tá vendo, ela é letrinha muito pequenininha e aí na hora que você lê tipo, fica aquela legislação tipo, não vai acabar esse livro nunca eu já tava falando assim tá, legal, gostei da história mas aí, quando você vai acabar? você já tá no chat cheio apesar de eu ter gostado e esses cortezinhos assim essas marcações assim não são muitos, né mas eu marquei mais, assim passagens na verdade nem foi aquelas passagens que você lê que eu falei nossa, que lindo, maravilhoso não, foi mais assim características às vezes de personagem ou às vezes do próprio texto que eu achei que eu ia usar no trabalho então é isso, eu acho então o primeiro livro que demorou quase um mês inteiro pra eu ler foi O Guarani do Gisele Alencar e eu confesso que o Gisele Alencar tem outras leituras mais legais leia o Senhora dele que é muito, muito, muito mais legal do que o Guarani o segundo livro que eu li o último que é no mês de setembro eu só li dois livros porque esse livro o Guarani me tomou muito tempo e esse segundo semestre eu tive uma quantidade de leituras pra faculdade muito maior do que no primeiro semestre eu li muito mais textos teóricos então não, assim quantidade acho que dobrou em relação ao primeiro semestre então eu não tinha muito tempo pra ler mesmo é, então eu li muito pouco nesses últimos meses o segundo que eu li foi o da coleção 64 páginas que é um livro do Edgar Allan Poe é um conto do Edgar Allan Poe na verdade que chama O Mistério de Mary Roger foi o meu primeiro contato com o Poe sem ser em textos teóricos porque na faculdade eu cheguei a ler algumas coisas teorias mesmo mas a história do Poe foi o meu primeiro contato eu gostei bastante e eu me tornei fã do Edgar Allan Poe e eu quero ler se possível tudo o que ele já escreveu e tudo o que foi publicado em relação a ele estou apaixonada as histórias dele são fantásticas são envolventes e esse conto e paz um conto consegui me fazer ter esse amor pelo autor então espero ler em breve livros eu gostaria de ler romances do Poe porque os contos eu sei que são muito bons que eu li esse eu cheguei a ler um outro na internet alguma coisa assim não lembro agora mas eu sei que o Poe é muito bom e esse foi o meu segundo livro livro no mês de saquinha chegaram para mim alguns livros no mês de setembro eu comprei outros um que chegou que não está comigo então eu não vou conseguir mostrar para vocês foi o Indomável de editora Novo Conceito que é do Nick que eu não vou nem tentar falar o sobrenome eu já fiz a resenha está no blog já e eu vou ver se eu deixo o link aqui embaixo para quem quiser conferir o livro é muito bom eu adorei eu acho que a minha resenha passou bastante ou pelo menos eu tentei passar o quanto que o livro mexeu comigo o quanto que eu gostei eu acho que de tanto eu falar tão forte foi meu sentimento em relação ao livro de tanto que eu gostei a minha mãe acabou pedindo emprestado e depois de muitas recomendações e de encher muito o saco dela que ela chegou até a brigar com o amigo eu emprestei o livro para ela então o livro está lá na minha casa na minha outra cidade não está comigo por isso eu não tenho que ser o Marcelo para vocês mas foi uma das foi um acho que eu não não ele só ele chegou para mim em setembro vou falar dele depois no outro vídeo porque eu li outro livro que chegou para mim em setembro foi o Vou Lhe Mostrar o Medo da editora Geração que é parceira aqui do blog a Thais me mandou e foi por causa que ela falou que ia me mandar esse livro que eu procurei outras coisas do Paul para ler foi por isso que eu comprei esse livrinho dos assentos e das páginas porque eu sabia que esse livro que ela ia me mandar tinha a ver com o Paul não era uma história dele mas era uma história sobre ele então assim para ter uma base ou pelo menos saber alguma coisa se eu resolvi ler o Edgar no Paul não me arrependo nem um pouco e este livro eu não sei se a Thais já mostrou para vocês ele tem uma diagramação fantástica ele já começa assim primeiro que eu já adorei isso aqui e essa parte vermelha achei super diferente super legal aí tem tipo assim uma imagem parece um cemitério uma coisa meio assim aterrorizante e aí aqui tem de novo vou lhe mostrar o medo e olha não sei se vocês não conseguem ver mas aqui atrás assim ó vou lhe mostrar o medo vou assim é tipo uma sombra tipo um desenho parece um pássaro que me lembra o corvo porque o corvo é história mais famosa do Edgar Allan Poe tanto é que você joga no Google assim Edgar Allan Poe a primeira coisa que vai aparecer para você é o corvo porque tipo o corvo é Edgar Allan Poe alguma coisa então achei muito bacana ter tipo esse desenho desse passarinho aqui o livro eu acho que ele é dividido eu acho que são três partes e aí tem assim aqui tem uma foto dos personagens principais né no caso aqui é o Poe o Ru e a Virginha que eu acho que é a mulher do Poe aí aqui tem o trólogo né com o passarinho de novo não sei se eu vou conseguir mostrar mas se eu não sei se eu estou pegando aí aqui ó o livro é dividido em três partes aí tem aqui cada nova parte tem a praga da pretinha novamente aqui a página segunda parte e a terceira parte ah não são quatro tem a última partezinha aqui é bem pouquinho a diagramação do livro é fantástica tem cada capítulo tem um título né aqui tem um título e me dá a canezinha aqui e deixa eu ver isso aqui tem aqui tem ó cada capítulo desse livro é narrado por um personagem diferente e aí em cima do título aqui ó tá vendo tem um personagem que vai narrar aí que tem escrito o Poe então é ele que vai narrar esse capítulo deixa eu ver se eu acho de um outro narrador não não deixa eu ver aqui aqui ó aqui é do Ru então eu vou ele também é que na verdade então o nome do Ru é o sobrenome dele mas é um sobrenome diferente então eu prefiro não falar então é diferente as páginas tem um detalhezinho ó onde fala a outra página e eu gostei muito era pra ter marcado mais coisas mas meu negócio de marcar acabou no meio da leitura então eu marquei bem pouquinho eu comprei o resto acho que foi o resto que chegou pra mim em setembro foi tudo que eu comprei e eu vou começar pelos que eu comprei na Bienal eu não fui na Bienal do Rio né mas eu tenho uma amiga que mora no Rio de Janeiro ela foi na Bienal eu mandei o dinheiro pra ela e ela comprou pra mim e depois ela me mandou o primeiro foi o livro na verdade eu queria há muito tempo mas é aquela coisa de ser sempre ah eu vou comprar mas aí surge um outro livro e tem promoção e acaba comprando e desentera o dinheiro e tal então já faz acho que quase um ano e meio que eu tô enrolando pra comprar esses livros e finalmente eu consegui comprar e o primeiro foi Entre a Nobreza e o Crime da Jane era uma fanfic de Crepúsculo e eu cheguei ali eu não lembro se eu li tudo porque essa história é mais antiguinha assim ainda tem algum tempinho que ela foi publicada como fanfic eu não lembro né porque se eu conseguir ler tudo eu acho que eu me perdi no meio do caminho assim alguma coisa mas é por isso que eu decidi comprar porque eu tava muito afim de acabar de ler e tal e eu eu sei que na época que eu comecei a ler eu gostei bastante por isso que eu decidi na verdade não só em relação a esse mas é uma decisão que eu tomei desde quando eu comprei os 50 tons porque pra quem não sabe os 50 tons era uma fanfic de Crepúsculo e quando eu vi eu lia como fanfic que na verdade chamava Motu que é Master of the Universe e eu decidi então quando eu vi 50 tons transformado o Motu transformado em 50 tons no livro eu decidi que todas as fanfics que se transformassem em livros eu compraria eu ainda tô no meio do caminho muitos ainda eu não consegui comprar mas aqui está pelo menos o primeiro passo vai dar esse livro que é bem grossinho é só a primeira temporada então imagine na segunda temporada eu tô até com medo mas eu tô doida pra lê-la deixa eu ler eu vou mostrar pra vocês a diagramação ah uma coisa que eu adoro nesse livro é que em prefácio ela colocou um trecho de uma música que é da banda Placebo quase ninguém conhece essa banda e eu sou fascinada com ela então assim que é tipo nossa que legal um livro uma história que eu gosto bastante né já tem uma pegada com sons com música que eu gosto também e tal então eu já gostei a diagramação dele é bem simplesinha deixa eu mostrar pra vocês e aqui colabora ó caderniz de capítulo tem esse detalhezinho aqui a letra as páginas são amareladas e ele é bem simples realmente ó mas por meio do livro não tem muita coisa diferente não tem eu sou apaixonada com essa capa e lá que atrasa eu acho que assim a personagem principal né e eu e logo mais espero que nas minhas férias eu consiga ler e eu trago resenha e mais detalhes sobre eles pra vocês outro livro que eu comprei na Bienal também é novo efeito de crepúsculo essa tava no ar até pouco tempo atrás e eu tava acompanhando mas aí a autora teve que tirar do ar porque se transformou em livro é enigmas segredos e mentiras da régua eu acho que essa influencia porque eu agar atenção de erro não tenho certeza é é uma história fantástica eu assim como a autora tirou a história no meio né então eu não sei o desfecho eu tô quase tendo um colapso pra poder ler mas eu me policiei e eu dei prioridade então pras leituras da faculdade leituras do blog como esse aqui não é de parceiro e nem nada assim eu falei não deixa as férias chegar e aí eu vou ler também era uma rafinha de crepúsculo é a minha amiga conseguiu pra mim o autógrafo ó muito bonitinho muito fofo é ele já tem mais detalhezinhos a cada início de capítulo tem tipo essa tribal eu não sei se é tribal mas parece lembra esse detalhezinho que eu achei muito fofo aqui embaixo olha quantas as páginas tem tipo uma dagazinha eu não sei se eu vou conseguir aqui ó tem uma daga eu achei muito fofo e quem fez o prefácio quem escreveu o prefácio desse livro foi a Jane a autora do livro Entrando nobreza e Crimo que eu mostrei pra vocês agora é eu acho que tirando isso as páginas são amareladas ele tem ele tem 318 como o personagem principal ele é italiano ele aqui tem tipo um dicionariozinho com as expressões italianas que aparecem no livro e aí a autora produzir e esse nome aqui não é o nome da autora assim como da Jane também tanto da Jane como esse são como é que se chama gente eu esqueci peraí deixa eu olhar pseudônimos são pseudônimos das autoras e essa é só a primeira temporada a segunda temporada a editora Lio já lançou na verdade acho que as fãfix brasileiras que pelo menos as que eu acompanhava transformaram em livros foram todos pela editora Lio então assim é uma editora pequena mas tenho meu respeito por ter transformado as minhas fãfixas em histórias favoritas em livros é outro livro que chegou pra mim da Bienal foi o da Janaína Rico Cartas para um Pai eu sou apaixonada com a capa da gente não mentira tem sim mas eu já falei que não tem capa mais bonita no meu instante mas tem mas eu sou apaixonada porque eu sou louca por grávidas bebês e afins eu sou uma pessoa super maternal eu adoro e eu adorei este livro e ele chegou pra mim em setembro a Jana também autografou ele veio é aqui a cada início de capítulo a gente tem essa letrinha diferente né que é a letra tem um detalhezinho aqui assim na página a letra é bem diferente não é uma letra que está muito comum nos livros o livro é pequenininho é uma leitura muito fácil muito fluida eu li rapidinho são 206 páginas eu gostei muito da escrita da autora que me fez querer ler de novo e é isso eu gostei muito foi eu comprei pouco porque eu consegui vender pouco dinheiro até ela porque foi tudo muito corrido é isso foi o que chegou pra mim no mês de setembro foi o que eu li eu espero que vocês tenham gostado e que me perdoem pelo atraso e se gostou dá um curtir lá no blog no link no vídeo que ajuda a divulgar tanto o vídeo o canal quanto o blog e beijos e até a próxima que vocês vão ver com a mesma camisa porque eu vou gravar mais de um vídeo no mesmo dia beijos e até mais e até mais e até mais que eu vou gravar Obrigado.